E a primeira pergunta que vem é a seguinte, por que existem pontos que são mais importantes do que outros? E a verdade é a seguinte, nem sempre o jogador que ganha mais pontos na partida sai como vencedor da partida. É bem comum um vencedor da partida ganhar menos pontos do que o adversário, ou um jogador ganhar mais pontos e acabar perdendo o jogo. Isso é bastante comum em função da contagem no tênis, da pontuação no tênis. Então se eu ganho todos os games de 40 a 30, meu adversário ganha de 40 a 0 os games de saque dele, ele vai fazer mais pontos do que eu. Mas no geral, se eu conseguir uma quebra de saque ali, às vezes até mesmo sem quebra de saque, eu consigo ganhar essa partida. Então já que um jogador que ganha menos pontos pode sair vencedor da partida, logicamente, existem pontos que são mais importantes do que outros. Então já queira. Então já queira. Obrigado.